No vídeo de hoje eu vou te apresentar uma ferramenta incrível, a Salt.ai, onde você poderá criar imagens via ConfUI online e gratuitamente, e também via Discord. Então fica até o final para não perder os passos necessários. Bom pessoal, já estou aqui dentro do site do Salt.ai, lembrando que esse link vai estar no primeiro comentário fixado para você acessar, e basicamente antes de eu mostrar aqui a ferramenta pessoal, talvez muitos de vocês que estão vendo o vídeo agora não sabem o que é o ConfUI. O ConfUI, em letras gerais, em resumo, pode ser definido como uma interface gráfica de usuário que foi construída sobre o modelo StableDiffusion e é baseada em nós, ou notas, o que você vai entender logo mais à frente desse vídeo, tudo bem? Então aqui basicamente você vai clicar em continue com o Google ou o GitHub, você vai acessar dessas duas formas, eu vou fazer o meu login aqui com a minha conta do Google e já retorno com vocês. Login realizado, pessoal, vocês serão direcionados para esta parte aqui, onde vocês têm essas duas opções. New York Flow, você vai começar um novo projeto através deste botão aqui, ou você pode explorar os exemplos que ele já te dá, e dessa forma você já tem toda a estrutura prontinha. Eu vou mostrar para vocês as duas formas, tá? Então vamos começar por essa primeira, New York Flow, você clica, aí você vai dar o nome para o seu projeto aqui, vou colocar teste mesmo, só para exemplificar. Ele vai abrir para vocês agora esta ferramenta aqui, esta tela, onde ele já vai mostrar algumas estruturas e a gente vai ver algumas delas, tá? Então vamos lá, nós temos aqui, ó, com o botão, com a bolinha do seu mouse, você aumenta ou diminui isso aqui, e para você arrastar, basta você segurar com o mouse e arrastar. Então nós temos aqui este modelo, se você clicar em cima dele, ele vai te abrir todas as opções que tem aqui disponíveis. Nós temos este campo para você adicionar o seu prompt, e nós temos um segundo campo para você adicionar um prompt também. Nós temos mais aqui abaixo as opções de resolução, né? Aqui a altura e largura que você pode definir. Nós temos aqui também mais algumas questões como a CID, o controle que ele vem aqui aleatório, os steps, CFG, tudo isso é configurado, tá, pessoal? Basta você clicar aqui em cima e aí você modifica, né? A sampler também, o schedule, the noise, isso aqui é configurado. Se você não sabe utilizar, pessoal, a princípio, faça o seguinte, deixe como está e apenas utilize aí o seu prompt para fazer as definições, e depois, posteriormente, você pode ir testando, tudo bem? Então aqui mais ao lado, você tem estas opções aqui, que você pode gerar uma imagem PNG, se você clicar aqui ele tem a JPEG, você pode gerar um GIF, uma imagem WebP, um AV, MP4, WebM, MP3, o AV e outras questões aqui também. Então você pode gerar imagens, áudios e vídeos, tá? Eu não vou me ater muito aos vídeos e os áudios neste vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, tudo bem? Então ainda você tem essa parte de animação que você pode deixar alta ou padrão. E a questão dos nós, por isso que eu mostrei que vocês iam entender, posteriormente, é porque aqui, pessoal, o legal do ConfWire, é que você vê exatamente como uma imagem, ela é gerada, não é uma inteligência artificial aí, que você apenas coloca o prompt e dá um ok, ele vai trazendo resultado. Aqui você vê todas as amarrações e como é gerada aí uma imagem. Então vamos gerar uma imagem aqui, eu vou apagar esse prompt, vou colocar o seguinte prompt, Crie o rosto de uma mulher ouvindo música, hiper detalhado, hiper realista. Eu vou colocar em inglês, porque eu acho que o resultado fica melhor. E agora basta você clicar aqui em Run, para que você veja o resultado. Ele vai começar a gerar, aqui vai aparecer uma barrinha para vocês, mostrando aí a imagem sendo criada. Nós temos estas opções aqui, enquanto ele está criando. Aqui você consegue ver o projeto que está sendo feito, a imagem que está sendo realizada naquele momento. E aqui você vai ver o histórico, quando ficar pronto, ele vai mostrar aqui para a gente. Então aqui basta que a gente aguarde agora, para a gente ver a conclusão. E enquanto aguardamos, pessoal, se você achou este canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu falo aqui de inteligência artificial, dicas de tecnologia, Windows, aplicativos. Então considera se inscrever, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo para fortalecer. E claro, comenta com todo mundo aí que você conhece, porque isso ajuda demais o canal e com certeza você estará ajudando. Pronto, pessoal, finalizou aqui. Esse foi o resultado. Se você quiser clicar aqui, você vai expandir a imagem. Não gostei dessa imagem, não gostei mesmo, ficou bem ruim. Mas, como é gratuito e limitado, você pode ir testando. E nós temos aqui a opção com o botão direito. Você pode abrir essa imagem, como eu acabei de fazer. Você pode copiar o JSON para utilizar localmente e fazer o download, além de deletar. Eu, como não costumo utilizar este modelo que é do zero, porque aí eu preciso ficar testando vários modelos até chegar em um resultado bacana, eu vou recomendar que vocês façam o seguinte. Voltando aqui na setinha, nós temos a opção de Use Cases. Quando você clica, ele vai ser direcionado aqui para outros modelos que já são prontos. Então, nós temos vários modelos aqui de áudio, do Perplexity. Você consegue utilizar esse agente Playground para criar um agente customizado. Você pode fazer Upscales. Você tem ainda esse que é para criar histórias em quadrinhos. Nós temos um chat, esse campo de Generate Imagem e até uma parte para você interagir com PDFs. Bem interessante, depois você pode testar todos os modelos aqui. Mas o que interessa para nós nesse vídeo é o Generate Images. Então, quando você clica e escolhe este modelo, você pode dar um nome aqui também. Vou deixar o Generate Images mesmo. Mas você pode dar um nome da sua preferência. Você vai perceber agora uma grande diferença, porque ele já vai trazer um modelo bem mais completinho, bem mais pronto. E, inclusive, com passos aqui que você tem que dar. É um tutorialzinho que ele traz aqui para que você possa criar a melhor imagem possível. Então, aqui, passando rapidamente, nós temos aqui esse Positive Prompt. Nós temos o Prompt, que você pode mudar também, mas eu recomendo que você deixe aqui. Que é o nome da ação, digamos assim. Você tem aqui Input Descrição, que é descreva a imagem que você quer gerar. E nós temos aqui também esse Input Type, Strength. Tem essas opções aqui todas que você pode colocar também, tá bom? Vou deixar assim em String mesmo. Aqui é, de fato, onde você vai colocar o seu Prompt, tá bom? Então, eu vou colocar o mesmo Prompt lá que eu gerei. Deixar em inglês, maravilha. E aqui nós temos as outras opções aqui, ó. Deixa eu colocar mais aqui para você ver. Temos esse Aspect Ratio, que aí você seleciona a altura e tamanho. Nós temos esse Aspect Ratio aqui, esse SDXL. Recomendo que você deixe assim, depois você pode testar os outros. Como eu falei, basta você clicar em cima e você ver todos os demais modelos disponíveis. E temos algumas questões de SID, que você pode colocar uma SID única para gerar imagens semelhantes. Aqui ao lado nós temos o Efficient Loader, que eu também recomendo que você deixe a princípio assim. Depois você vá testando. Ele vem aqui por padrão no DreamShaper XL. E nós temos aqui ao lado também outras opções que você também pode modificar, como os CFG, Steps, Sampler. Tudo isso é customizado e você pode depois, com calma, ir testando até para ver a qualidade das imagens e a imagem que mais te agrada. Esse campo aqui é onde será gerada a imagem. E aqui, novamente, você tem a saída, né? Onde vai ser gerado. Então nós temos aqui a opção de criar imagens PNG, JPEG igual a outra, tá? Então tem a opção de criar imagens, áudios ou vídeos. Nós temos a animação também, FPS, se você for criar um vídeo. E aqui a qualidade, que é alta ou padrão. Então, agora, mesmo procedimento, só que agora a imagem provavelmente vai sair bem melhor, porque já é um modelinho mais pronto. Então eu vou clicar em Run, volto com vocês assim que estiver pronto. Pronto, pessoal. Como eu falei para vocês, finalizou aqui e como eu mostrei, muito melhor. A qualidade, olha só a qualidade dessa imagem. Vou aproximar para vocês verem. Olha isso, pessoal. Isso é uma qualidade de imagem padrão Mid Journey. Muito, muito excelente mesmo. Vamos tentar agora com outro prompt antes da gente passar para a parte do Discord. Então volto aqui, apagar esse. Coloquei aqui o seguinte prompt, que eu até peguei em uma outra inteligência artificial. Um bibliotecário grosso com óculos e olhos castanhos em uma biblioteca mística com um pequeno dragão vermelho flutuante e minhocas peludas em um livro. Vou traduzir para o inglês e vou mandar gerar e a gente retorna assim que estiver pronto. Bacana, finalizou aqui. Vamos expandir aqui e vamos ver o resultado. Então aqui, bacana, legal. Gostei do dragão. As imagens bem detalhadas. Gostei das imagens do livro. Tem um pequeno erro aqui de mãos, mas a gente sabe que isso aí é até comum em inteligências artificiais. E como está gratuito e ilimitado, basta você ir gerando aí até que você chegue num resultado que você acha bacana para você utilizar nos seus projetos. Então basicamente para você utilizar aqui via online, né, browser, é dessa forma. Agora vou mostrar para vocês como vocês vão utilizar este modelo na versão Discord. Primeira coisa que vocês terão que fazer. Com o modelo já pronto aqui estabelecido, vocês vão clicar aqui em deploy. E vamos clicar aqui, ó, deploy to Discord. Aí vocês vão dar um nome aqui para o seu modelo. Então eu coloquei aqui, ó, teste do Daniel. Clico agora em deploy. Vocês vão copiar isso aqui, ó. Basta clicar aqui para vocês copiarem, ó. Copiado. Agora vocês vão fazer o seguinte. Voltem aqui na parte principal. Agora cliquem aqui, ó, em salt AI on Discord, ó. Neste botãozinho aqui. Ele vai direcionar vocês para o Discord. Obviamente vocês precisarão ter uma conta. Se vocês não têm uma conta ainda, vão lá, criem a sua conta. É gratuito. E aí vocês vão clicar aqui em aceitar o convite. Ao abrir o Discord, ele vai ser direcionado para essa tela aqui. Vocês vêm até uma dessas salas aqui. Falei um, dois ou três. Pode ser a três mesmo. E aqui, neste campo conversar, vocês vão colar. Deem um ctrl V para colar aquele link que vocês pegaram lá no site do Salt. Deem um enter. Ele está acessando aqui agora. E pronto. Basicamente, vocês já estão agora aptos a criar as imagens. Vocês vão clicar aqui em Run Workflow para criar as suas imagens. Aqui você vai colocar o seu prompt. Eu vou utilizar um outro prompt aqui agora. Coloquei o seguinte prompt. Um ousado soldado steampunk. Adornado com intrincados detalhes de latão e cobre. Tem como pano de fundo a paisagem urbana industrial. E algumas outras questões aqui, tá? Vou clicar em enviar. Pronto, pessoal. Ele finalizou aqui a imagem. Olha só que imagem bacana que ele trouxe. Olha os detalhes desta imagem, pessoal. Muito bem trabalhada. Muito bem detalhada. Então, é uma imagem de altíssima qualidade que, com certeza, vocês podem utilizar aí. E como é gratuito, basta vocês irem criando. Para você gerar uma outra imagem com outro prompt, você vem aqui. Run Workflow novamente. Aí você apaga esse prompt e cria outro. Por exemplo, coloquei esse prompt aqui. Mulher bonita, valquíria, longos, cabelos ruivos, rabo de porco trançados, olhos azuis, etc, etc, etc. Vou traduzir para o inglês, para o resultado ficar melhor. E clico em enviar. E retorno com vocês assim que estiver pronto. Pronto, finalizou aqui, pessoal. E olha o resultado. Ele trouxe não só uma, como duas. Olha a qualidade dessas imagens, pessoal. Imagens de belíssima qualidade, muito, muito boas mesmo. E, claro, você pode ir criando à vontade e executando para que você possa ter os melhores resultados possíveis. Então, pessoal, o que vocês acharam deste modelo do Salt.ie para utilizar o Conf.Y online e gratuito, além do Discord? Testem e deixem todas as suas impressões abaixo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. E se este vídeo foi útil para vocês, de qualquer forma, considera se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like neste vídeo para o YouTube recomendar a gente. E, claro, compartilha sim com todo mundo que você conhece, pois eu tenho certeza que muita gente gostaria de conhecer esta ferramenta. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Um meu grande abraço e tchau!